E aí E aí E aí E aí A hora encontrou Fala galera Aqui é Quinta Flanel Branco Se você acabou de chegar no vídeo já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo e olha que tem aqui embaixo Uma piscina vazia onde a gente vai colocar a mão no mesmo lugar Não! A gente vai brincar Ajuda Laura Ajuda Aqui Eita nós Posso encher a borda mais um pouquinho? É vou encher mais um pouco né Aqui está apoiado né Deixa eu ver Está melhorando Tem três camadas Tem que encher depois um pouco a do meio de baixo Oi Muito bem Furou Vai ter que ser muito rápido pra Agora é essa Ou Puxa saindo Não Hoje está ventando aqui em Orlando Está um pouco de vento mas está a 30 graus Então é um dia de muito calor Por isso que a gente vai encher a piscina Ontem estava uns 25 mais ou menos A gente esperou hoje Que hoje está a 30 graus Deixa eu bater de trás pra frente Pera aí Vou bater daqui ó Ajuda aí Marcos Assim ó Fica aí Eita Ai Ajuda Marcos Ei Ai Ai que desmata A água nem gostou Ai que desmata Vai chegar aí Vai chegar aí Vai chegar aí Vai chegar aí Vai demorar um pouquinho Ai 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 ae agora sim brinquedos que a claudia acabou de trazer são os que a gente usa na banheira para as crianças tomarem banho e brincarem ela trouxe para a piscina agora é muito legal uma varinha de pesca que tem ímã e os peixes tem outro ímã aí você fica pescando assim ó você não as crianças a chuva a chuva a chuva agora eu vou fazer o super tipo de água e agora eu vou fazer chuva de vapor a chuva de vapor é legal uau tá até concentrada a claudete ela não tira o olho da bisteca costela que bisteca ela não tira o olho da costela e eu tô olhando sua costela ali também tem uma tatuagem na sua costela isso aqui é o que caldete linguicinha que marcos pediu linguicita e aqui é o que abobrinha cebola pimentão vermelho pimentão amarelo e muitos temperos que temperos tem um pouco muito frio né laura o sol foi embora a hora começou a bater o dente e aí eu troquei a toalha da laura da patrulha a roupa da laura é patrulha canina então a toalha eu também né laura você gosta do spider-man eu também tioca e esse é o nosso almoço hoje arroz com brócolis verduras é eu ia falar de novo é costela ea bisteca bisteca eu ia falar bisteca julho oi eu tenho linguiça aqui mas linguiça pica mas eu quero essa não pica você gosta dessa linguiça e a laura tá comendo tudo ela tá comendo lentilha arroz e carne né isso que ela acabou de falar é brócolis e tem aqui no arroz tem brócolis e aí e aí e aí e aí que chato me deixa quietinho aqui fazendo minha unha adiantando né porque não vou fazer hoje nada não vou pintar só pintar amanhã e aí enquanto a cláudia faz a unha a gente vai brincar de bombitas quem tá preparado levanta a mão e aí o o o o o o segunda bombita rua o o o o o o o o Eu inventei essa brincadeira da bombita outro dia para o Marcos e para a Laura e eles gostaram muito. Agora todo dia tem que fazer antes deles subirem para dormir, a gente fica brincando à tarde. E a brincadeira consiste nisso, a gente pega esses dois negócios aqui que eu não sei como chama, que é de uma brincadeira para brincar no parquinho. Lembra uma vez que a gente foi numa praça, a gente mostrou aqui no canal, brincando com isso, a gente brincou de futebol na grama também, fez várias coisas que eu chutei isso daqui para o alto. Voltei uns vídeos no canal e assisti, acho que é uma... Não sei se o vídeo se chama atividade ao ar livre com as crianças ou alguma coisa assim. E chegou com esse cobertor também dentro do Pula Pula agora. O que você faz com o cobertor? Vamos fazer isso? Também dá para fazer com o pé, ó. Ua! Só que é mais difícil. Com o pé tem que jogar muito para cima, ó. Ah, e também tem um truque, dá para fazer assim, ó. Subir aqui e fazer bombida na cabeça. Não, não. Assim não, Laura? Não, não. Oh, meu Deus! Oh! Não! Ah, e para quem tinha perguntado, a Yuffie já está melhor. Lembra que ela estava com uma infecção urinária, então essa infecção já melhorou. A gente fez o tratamento, terminou a antibiótica, depois a gente continuou dando as pastilhas e está dando a ração especial também para esse tratamento da infecção. E está perfeito há mais de um mês. Na verdade, quase dois meses já que ela não tem nada. Está melhor, né, Yuffie? Estou te atrapalhando em comer, né, Yuffie? E é o que a Yuffie faz, ó. Senta! Dá a pata. Dá a pata. Muito bem. A outra. A outra. A outra pata. Muito bem. Troca de pata. Muito bem. Cadê meu prêmio? Galera, eu vi muita gente perguntando também se a gente vai voltar a gravar gameplays de Playstation 4. Sim! Com certeza a gente vai gravar. Principalmente de Gang Beasts. Que é esse daqui, ó. Que eu já gravei com o Marcos aqui no canal. Tem um vídeo. Se você não assistir, volta e assiste. Tem outros jogos que eu jogo também de Playstation 4. Só que esses eu não vou trazer aqui para o canal. Eu só jogo mesmo aqui em casa. Agora mesmo eu estou jogando esses dois, ó. Call of Duty. O Modern Warfare. Só que eu estou jogando a versão online. Que é o Warzone. Para jogar online. Estou jogando God of War também. Quando eu terminar o God of War, eu vou começar esta belezura. Que é o Final Fantasy VII Remake. Nem abri ainda, ó. Final Fantasy VII, para quem não sabe, é um jogo, um RPG de 1997. Eu joguei esse de 1997, quando lançou. Terminei o jogo. São mais de 80 horas de jogo. E agora relançaram. Fizeram o Remake, versão Playstation 4. Oh my God! Só que esses jogos que eu estou mostrando para vocês. São os jogos que eu jogo aqui em casa. Não são jogos para crianças. Os que eu jogo com o Marcos. São mais esses aqui, ó. Gang Beasts, que vocês já viram. Eu jogo Rocket League. Já joguei Trials, que ele gosta de moto também. Já jogamos FIFA. Então deixem sugestões aqui nos comentários de jogos de Playstation 4. Que vocês queiram ver aqui no canal. Ah, e também a gente está gravando gameplays de Roblox. E saiu um também de PK-XD que vocês pediram. Vai, tem que escovar o dente para ela estar com o dente sujo. Tem que escovar o dente para ela estar com o dente sujo, né? Aham. Muito bem. Deixa eu escovar assim, ó. Ah, já prendeu, prendeu. Escova o dente, escova os dentinhos, escova os dentinhos, escova os dentinhos, escova os dentinhos, escova os dentinhos. Então vamos jogar o Spray Style. E aí, Lili. Errei, papai. Pronto. Você está gravando, né? Hã? Você está gravando, né? Eu estou gravando o quê? Não, não estou gravando nada. Quem está gravando é a câmera. Você sabe que a Laura fez dodói? Fez aqui, né? Aqui, aqui. Aqui, deixa eu me tropear aqui. Aqui, que a Laura machucou. É. O papai, o Márcio quebrou a Laura. O Márcio quebrou a Laura? Papai, o Márcio quebrou a Laura e o Márcio me chocou. Ela caiu e o Márcio me machucou. É, mas isso foi no sofá vocês dois lá brincando. Isso foi brincando. Papai, papai, e o Márcio abateu a cabeça e eu chorei muito. Foi guerra de almofada que deu no que deu lá e saiu minha pra todo lado. Papai, a Márcio abateu a cabeça e a minha e eu machucou aqui no picote. E agora quem vai deitar aqui? Eita, nós. Toma. Não. Toma. Não. E toma. Não. Toma. Se você chegou até aqui, já deixa um like no vídeo e compartilha no botão que tem aqui. Embaixo. Embaixo, muito bem. E escreve nos comentários também. Embaixo e caca. Embaixo e caca não. Aham. Embaixo e caca. Vamos falar assim, ó. Se você chegou até aqui no final do vídeo, escreve nos comentários. E caca. É, isso é pedido. Caca não é aqui. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários agora pra eu ficar sabendo. Piscina, cheia ou Yeah Baby Style? E soco. Escreve soco não. Não, é pra dar um... Eita mais. A Laura agora não quer mais beijo, abraço, fui. Ela quer beijo, abraço... Caca. Não era beijo, abraço e soco? Abraço, aberto, caca e pipi. Chegou mais alguém aqui. Quem é que tá aí? É o Woody? Agora sim a gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. Oh my God. Fui. Marcos, você virou Woody? Fui. Fui. Fui.